Música Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Carlinhos Presidente, que faz show domingo em Porto Alegre. Vamos falar também de duas exposições, fotografias de Gilberto Peri e pinturas de Vitor Hugo Porto. E começamos com Artes Cênicas, volta a cartaz para uma curta temporada no Instituto Goethe, a peça A Coisa no Mar. E sobre a montagem, eu converso agora com os atores Eduardo Schmidt e Gabriela Poester. Tudo bem? Tudo bem. Quando que o projeto começou, Gabriela? Nossa, começou acho que há um ano e meio atrás. Nós apresentamos, na última vez, a última temporada foi há um ano atrás, mas todo o começo da concepção e a inscrição no edital dos novos diretores do Goethe foi muito antes, né? Foi no começo do ano passado, né? Foi no começo do ano passado, eu acho. É, tem essa curiosidade, né? Que essa montagem, ela é fruto de um edital, né? Sim. Em que eles propõem a novos diretores, atores, grupos, peças de autores alemães. Exato. E o Goethe é um grande incentivador e a Prefeitura também. E para justamente dar espaço para esses diretores e novos artistas que ainda não conseguem ganhar editais ou não conseguem ter esse espaço, que é difícil de ter, né? Então... Porque o edital, além de propor um texto, um texto de um dramaturgo alemão, ele dá também recursos, dá o espaço para onde vai estrear o espetáculo, uma temporada também. Não, exato. Tipo, a gente ensaiou por meses no Goethe e isso faz toda a diferença, ensaiar no teatro que tu vai estrear e fazer a temporada. E é legal que é um edital para novos dramaturgos alemães, né? Com textos de novos dramaturgos alemães. É legal a gente ver como a Alemanha e o Instituto Goethe representando aqui incentiva a dramaturgia alemã contemporânea, né? É um texto completo, é muito atual, de uma dramaturga super nova e é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, né? Esse incentivo à dramaturgia. Inclusive, a dramaturga, ela... Qual é o nome dela? Rebeca Krickeldorf. Ela veio na estreia, ela veio nos ver, que foi uma grande coisa, assim, para a gente ter o aval dela, porque a gente resolveu seguir o texto na íntegra, não ter cortes nem nada e ela gostou. E no caso do espetáculo desse texto, qual é a situação em que estão colocados os personagens? Bom, tudo começa... Na verdade, é uma comédia com mistura de drama, tem umas partes bastante densas e... A gente está vendo imagens de uma das temporadas do espetáculo, né? É a única temporada que teve, que foi há um ano atraso. Essa temporada, agora, vem, assim, com novidades e... E novos atores. Novos atores. E o que acontece que a gente está vendo aí é o fim de uma festa, né? O que é, mais ou menos, a sinopse da peça, enfim. É o fim de uma festa que comemora a ascensão de uma médica-chefe, a médica-chefe do hospital. E o que acontece é que esse barco... É num barco. O que acontece é que esse barco, ele começa a sair, ele se desancora e vai parar no meio do mar. E esses cinco personagens, já no fim da festa, acabam ficando, que é a médica-chefe, o namorado, que é um editor-chefe de uma revista de ensaios masculinos, a garçonete, o filho e uma amiga que ela não via há muito tempo. E daí o que acontece é que esses personagens vão parar no meio do mar. E daí, o que é interessante, que é a coisa no mar, é que eles, depois de vários dias da deriva em alto mar, eles veem uma coisa, uma coisa que assusta eles. E eles temem por essa coisa, mas cada um faz a sua interpretação do que é esse desconhecido, essa coisa que... Que tanto pode estar fora, quanto pode estar dentro deles. E é esse o mistério da peça. Agora a gente está vendo um teaser da montagem, né? Exato. Ainda com o elenco passado, agora mudou o elenco. Essa é uma das grandes novidades. Que, inclusive, faz com que quem já viu a peça tenha uma nova perspectiva agora com o novo elenco, porque mudou bastante coisa, sim. E o legal é que as montagens contemporâneas, quando vamos pensar a divulgação, no caso desse teaser, vocês foram para dentro de um barco, né? Sim. Fazendo um diálogo já também com o cinema, né? O texto. É bastante inspirado no Wes Anderson também, no cineasta. E tem um toque, assim, desse lúdico, das cores desse teaser. Tem um toque do Wes Anderson. Tanto no teaser quanto na peça, né? Porque o texto mesmo da Rebeca, ele é muito cinematográfico. Ele propõe cortes. É blackouts, né? Ela coloca escuro o tempo inteiro, porque ela propõe cortes de cenas como no cinema, e não como no teatro a gente está acostumando. Então, são cenas curtíssimas que estão em sequência, assim. E a gente brinca com isso, com essa brincadeira do cinema. Poderia muito bem ser um roteiro de cinema, assim. Inclusive, parece que está sendo adaptado para o cinema. Olha que legal. E o bacana também dessa temporada é que vocês fazem uma primeira apresentação na segunda-feira, né? Dentro de um outro projeto do Goethe, que está lançando, então, um site de crítica teatral, né? Durante essa semana, a partir de hoje, sete jornalistas de todo o país, e os dois aqui do estado vão estar fazendo oficinas, né? Com crítico de teatro. Alemão. Alemão. E depois vão ver espetáculos durante todo o final de semana e lançar... Esse site de crítica. Esse site de crítica, né? Vai ser um exercício para eles, né? Pois é, para vocês, assim, esse olhar de fora, né? Ele traz um retorno, você falou há pouco, por exemplo, do olhar da própria dramaturga, né? Sim. Pois é, é um pouco, assim, de pressão, né? Para os atores, pelo menos. Mas é super importante. Mas super importante. E foi, na verdade, essa apresentação para esses críticos foi o que nos motivou a continuar com a peça durante o fim de semana também. É, e também lembrar que o Medé Material está lá no Instituto Goethe também até domingo agora, também dentro dessa programação desse site. É importante fomentar a crítica, porque a nossa crítica está num momento complicado, já foi bem mais extensiva. O teatro mesmo está num momento complicado. Está sempre num momento complicado. Nunca saiu do momento complicado. Mas a crítica já foi muito mais extensiva, então é legal. É um projeto da Prefeitura também, junto com o Instituto Goethe, para lançar esse site de críticos e de crítica teatral. Eduardo, Gabriela, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui na Estação Cultura, então, tem uma apresentação na segunda e depois de quinta a domingo, lá no Instituto Goethe. Às oito horas. E a exposição Fotografias para Imaginar, de Gilberto Perim, é composta por imagens de diferentes espaços, com intervenções de artistas e escritores. O trabalho rendeu um livro e a amostra pode ser vista até o dia 31 de julho, na sala Aulo Locatelli, da Prefeitura de Porto Alegre. A Fotografia para Imaginar surgiu em 2012, numa exposição inicial, onde eram só as fotografias. A partir daí, a partir do Brito Velho, com uma intervenção até que ele fez aqui, que ele brincou quando foi, ele disse assim, eu queria botar minhas criaturas ali, fazer umas coisas em cima. Eu disse, poxa, que genial isso, se a gente fizer uma interferência de outras pessoas. Aí veio a ideia de fazer um livro e de convidar os artistas para fazer interferência nas minhas fotos e os escritores para pirar em cima. Não é uma coisa sobre as fotografias. E aí veio o edital do Fundo para o Arte e escrevi e acabei sendo contemplado com essa coisa. Então, a partir disso, se criou, na verdade, 16 ilhas, porque são 16 fotos, são 16 ilhas que formam um arquipélago. Cada uma tem uma sua história dentro dela mesmo, com a foto do artista, a minha foto e o texto. E se fecha, isso tudo dá uma desunidade que dá a unidade de toda a exposição. Tudo que é uma intervenção diferente e que junte duas, três mídias diferentes sempre dá um dinamismo para o trabalho da gente, atrai outras pessoas, sai daquela zona de conforto, faz sempre a mesma coisa. Então, eu acho muito bacana. Eu me identifico muito com esse processo de interferência. Foi uma coisa que, ao longo dos anos, eu sempre me interessei, ou trabalhar com costura e tal. E até eu acho que o Perim me convidou pensando nessa minha relação com a tela de pintura com costura. No meu caso, eu fiz intervenção digital e coloquei na paisagem tranquila de um cemitério uma imagem de amor e de leveza. Então, deu um contraste bonito. Eu acho que, para mim, foi o mais cômodo. A fotografia já estava pronta. Foi olhar e... Uma fotografia maravilhosa, que gera uma inspiração muito grande. Eu acho que foi tranquilo. Para quem vem aqui olhar ao vivo as intervenções e também ler os textos, eu acho que, assim, é um tempo de mergulhar em cada uma ou naquela que mais gosta, entendeu? Eu acho que tem opções para ver. É um hipertexto não dentro do computador. E agora vamos falar de um lançamento. Terça-feira que vem, dia 28, tem sessão de autógrafos de livros, um guia para autores de Paulo Tedesco. Ele está aqui para nos falar desta publicação. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Existem oficinas que possibilitam ferramentas para novos escritores, oficinas de processos criativos, oficinas de escritas. Mas depois que o pessoal passa por esse processo, fica um pouco meio abandonado em saber como posso lançar meu livro. E aqui você propõe esse guia. É uma proposta ousada, uma proposta diferenciada, tanto que o nome começa por livros, é um livro sobre livros, onde tem a defesa primeira da mídia livro, que o pessoal do teatro estava pouco aqui falando. Nós temos uma série de mídias. Importante o autor aprender a se relacionar com o objeto livro. Então, como você falou, o pessoal faz o curso, faz os cursos de oficina de escrita criativa, se pensa escritor ou se pensa editor, e uma grande maioria desconhece o objeto livro. Fala-se livro digital, livro gratuito, mas se desconhece o objeto livro, que tem uma tradição impressionante na história e influencia, uma vez que literatura é suporte versus conteúdo. Pois é, você, inclusive, durante o livro, você apresenta um panorama da história do livro, dentro dos vários séculos de escrita. É um compromisso que eu acho que eu tenho obrigação. Quem gosta do livro precisa se refletir, precisa se debruçar, porque esses projetos novos, essas supostas ousadias em termos de suporte, ainda são aventuras pífias perto da história do livro. Então, quem se diz revolucionário ou quer fazer uma coisa diferente, e hoje não falta a gente se pretendendo a fazer coisas diferentes, precisa compreender o processo. E como eu coloco no livro, lembre-se que você, enquanto autor ou editor, o teu livro vai sentar do lado do Machado de Assis, na prateleira, ou do Jorge Luiz Borges. Enfim, tem que se aprender o que é livro. Pois é, e aí, dentro dessa proposta de apresentar um pouco da história do livro e dos seus processos de publicação, você faz uma série de verbetes e de pequenos capítulos explicando como é que se dá toda essa linha do caminho entre a escrita e a publicação. Quais são os desafios principais? Primeiro, a ideia do livro, pegaste muito bem, é uma proposta didática de facilitar o pessoal a compreender os processos. Segundo, e muito importante, gente, existe um mercado fantástico editorial. Nos Estados Unidos, o mercado editorial, ele é maior que o mercado do cinema. A maioria das pessoas não faz nem ideia disso. Ele é quase o dobro. No Brasil, o mercado editorial realmente é muito grande. Então, você precisa aprender enquanto empreendedor do seu projeto, você precisa entender o que é uma sessão de lançamento de autógrafos, todo o passo a passo que seria o mínimo a ser feito. Então, essa é a proposta. Existe uma educação do que deve ser feito. Hoje em dia, muita gente se atira a escritor ou mesmo quer publicar o livro ou como editor, fazem aberrações do papel. Então, esse passo a passo, esse guia, é para que as pessoas reflitam um pouco o que pode ser feito para posicionar o seu livro, posicionar o seu texto e se apresentar escritor ou editor. Porque esse livro, a ideia também é para o editor, uma vez que tem um novo caráter. Legal, a sessão de autógrafos, então, de livros, um guia para autores acontece dia 28 de julho, sete e meia da noite, lá na Livraria Cameron, no Burbão Valic. Isso. Muito obrigado pela tua participação aqui. Valeu. E agora uma dica para o final de semana, a cantora paulista Mônica Salmazo faz show hoje e amanhã no Teatro São Pedro. Para marcar os 20 anos de carreira, Mônica reuniu músicas antigas e inéditas no disco Corpo de Baile. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. O Estação Cultura está de volta com artes visuais e está em cartaz na Galeria Gravura de Arte até o dia 1º de agosto uma amostra de pinturas do artista plástico Vitor Hugo Porto. São nove telas inéditas da produção recente de Vitor Hugo Porto feitas especialmente para o espaço. Duas delas em preto e branco e sete em um colorido forte. Mulheres sensuais em diversas situações que oferecem ao público uma releitura dos ideais de beleza do Renascimento de formas mais opulentas. Artista autodidata, apaixonado por desenho desde criança, o Caxiense se dedica há 40 anos à pintura artística. Seu estilo associa a características expressionistas e cubistas. Nunca parou de estudar e pesquisar arte, formas, cores e técnicas. E hoje nós recebemos aqui no Estúdio Sambista Carlinhos Presidente. Ele que é o anfiteão do Sarau dos Artistas que acontece sábado na Livraria da Cultura e nós vamos apresentar os músicos que acompanham aqui, né Carlinhos? Quem é que está contigo aqui nessa formação? Tudo bem? Oi, tudo bom, prazer. Uma satisfação imensa que está aqui no programa. Já estava namorando com a Citação Cultura há um tempo. Opa, que legal. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. A gente também, por favor. Deu um abraço no Detetive, na rapaziada ali. E comigo está o nosso percussionista geral, Igorzinho Pérez, fazendo sua estreia hoje, também junto com o Wagner Sassá, chegando na arma, é o pandeirista. Cavaco dispensa apresentações, já acompanhou vários músicos de renome, o Alex, Lúcio Sete Cordas, Lúcio Toledo. Essa rapazada de responsa que está sempre com a gente dando a força para o nosso trabalho. Carlinhos, que legal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Estação. E vamos começar, então, esse bate-papo com música. Vamos lá? Vamos lá. Vamos dizer a música, título do CD, A Luz Esse Olhar, que eu estou lançando. Lancei em São Paulo, no Rio, e agora estamos vindo para Santa Catarina e Porto Alegre. Por favor. A Fonte de Inspiração Logo pude perceber Foi da primeira vez Que olhei pra você A fonte de inspiração Carrego sempre comigo Como iria esquecer Seu olhar é tão lindo Quero te ver sambar Ao som do meu pandeiro Quero te ver cantar O amor e a esperança De um novo amanhã De um mundo mais bonito Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar A fonte de inspiração Logo pude perceber Foi da primeira vez Foi da primeira vez Que olhei pra você A fonte de inspiração Carrego sempre comigo Como iria esquecer Seu olhar é tão lindo Quero te ver sambar Quero te ver sambar Ao som do meu pandeiro Quero te ver cantar O amor e a esperança De um novo amanhã De um mundo mais bonito E não duvide amor Estarei sempre contigo Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar Vem me tirar dessa dor Acabar com a tristeza Vem se entregar em meus braços Sentir a beleza Que nesse jogo do amor Eu não quero apagar A luz desse olhar A luz desse olhar A luz desse olhar Carlinhos, você estava falando do Cireta, aqui ele Carlinhos, presidente São seis faixas, né? São seis faixas, né? Produzidas quatro pelo Misael da Hora O filho do Rio do Hora Que é maestro Zeca Pagodim E duas pelo Fábio Santiago Só tem traíra, sem jabá E as restantes A luz desse olhar Fogão de lenha Vai chamar sinhar, quer dizer Não restou nem a saudade Onde está a honestidade Que é a música do Noel Rosa De 34 Que tem um clipe no YouTube Inclusive, né? São produções do Misael da Hora Carlinhos, domingo, então Tem o Sarau dos Artistas Lá na Livraria Cultura Na Avenida Túlio de Rosi Número 80, né? Quem é que vai estar contigo lá? Além dessa galera Também tem convidados especiais, né? Tem, tem Tem muita gente boa lá O Sarau dos Artistas Realmente é um O Adriano Trindade Que é o nosso anfitrião Que está fazendo turnê na Europa E ele me deu essa honra De estar à frente Do Sarau Nessa edição Que ele não vai poder estar E o Sarau foi um lugar Que me abriu as portas, né? Então, a gente também tem um link Com o Instituto Infantil do Câncer Que a gente ajuda, né? Então, as pessoas A gente está pedindo Para que leve Agasalhos, né? Nessa edição Para que a gente distribua Para as crianças E vai ter muita gente boa Alexandre Poeta Cadu Uma galera lá Uma galera que vai fazer um som E das 4 horas Às 6 da tarde, né? E a gente vai estar À frente desse projeto Nesse domingo aí Estão todos convidados A gente vai encerrar o programa Com a música Só tem traíra Então, qual é Um pouquinho da história Dessa música? Essa, na realidade Eu sou reconhecido aqui no Sul Pelo samba irreverente, né? Apesar de ter falado de amor agora Lá no Sarau dos Artistas Quando eu cheguei Dizendo o meu partido alto Que é o samba mais irreverente Apesar Parecido com Bezerra da Silva De Cro A rapaziada Pô, o que esse cara está dizendo aí? Então, era um samba irreverente Que faz Tira a risada da rapaziada E mexe um pouco Com esse lance De tirar uma onda Dos traíra Do Senjabá Tem outras tantas músicas minhas Que eu falo Do samba irreverente E essa história foi assim Tinha um amigo Que tocava comigo A gente foi Na beira de um rio Fumar um cigarro E ele Ô, Carlinhos Aqui deve estar cheio de traíra Pô, mas traíra tem tudo Que é lugar Daí foi aí Que começou É legal Carlinhos, muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no Estação Cultura Voltem sempre Obrigado E para encerrar Eu só tenho traíra Vamos lá, então Eu posso convidar a galera Também para dia 9 de agosto No Boteco de Exportação Para o Quintal do Presidente É o Quintal do Presidente Que vai reunir também Vários sambistas lá É só chegar Já está um ingresso Antecipado à disposição Vamos dizer Eu só tenho traíra Vamos ver se tem traíra Aí na área, então Valeu Vamos chegando assim Aí fica bonito Era sexta-feira santa Dia muito especial Se embora para a feira Com a minha nega Comer bacalhau Estava muito empolgado Afinal mereço também Para comer esse bacalhau Juntei todo o salário do mês Já não era mais almoço O teu bacalhau Se tornou um evento Minha patroa chamou Todas as vizinhas do Peacu Mas ao chegar na tendinha Cheio de inspiração Para minha tristeza O peixeiro gritou Só tem traíra É Só tem traíra Era tudo o que eu queria Comer bacalhau Mas ali só tinha traíra Só tem traíra Só tem traíra Ainda argumentei Pode ser uma tainha Se não tiver Vê três quilos de sardinha Tenha pena de mim Seu peixeiro Traíra tem em todo lugar E ainda digo a você Isso aí não preciso pagar Ele gritou Só tem traíra Só tem traíra Era tudo o que eu queria Comer bacalhau Mas ali só tinha traíra Só tem traíra Só tem traíra Era sexta-feira santa Dia muito especial Se embora pra feira Com a minha nega Comer bacalhau Estava muito empolgado Afinal mereço também Pra comer esse bacalhau Juntei todo o salário do mês Já não era mais almoço O tal bacalhau Se tornou um evento Minha patroa chamou Todas vizinhas do beco Mas ao chegar na tendinha Cheio de inspiração Pra minha tristeza O peixeiro gritou Só tem traíra Só tem traíra Só tem traíra Era tudo o que eu queria Comer bacalhau Mas ali só tinha traíra Só tem traíra E aí E aí E aí